Olá, muito boa tarde a vocês, estamos começando mais uma edição do Repórter Band na sua tela, no seu início de tarde, com informação, com notícias e a partir de agora você pode participar conosco, mandar as suas denúncias, você pode interagir com a equipe da Band e você também pode ser o repórter Band aí do seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade. É muito fácil participar com a gente, através das redes sociais você pode mandar fotos, você pode mandar vídeos, você pode mandar denúncias e nós vamos atrás, vai aparecer aqui, você vai ser o nosso repórter Band. Tá aqui na tela pra você, ó, repórterband, arroba bandsc.com.br é o nosso e-mail, tem a nossa página do Facebook, facebook.com.br. Repórter Band é só curtir a nossa página, já está lá na página do Repórter Band o programa de ontem pra você acompanhar e hoje, logo após o término do programa, rapidinho, já vai estar ali na página do Facebook do programa, a edição de hoje completa pra você acompanhar. E ainda tem o nosso assisal, a ferramenta mais importante, porque nessa você pode gravar fotos, vídeos e pode mandar pra gente e o seu vídeo vai aparecer aqui, ó, na tela da Band, 9904-9904. É muito fácil, não é não? Então, anota aí, 48 se você não estiver na região da Grande Florianópolis, 9904-9904. E você já sabe, a sua participação é fundamental. O programa é feito pra você e feito por você. E olha, nós estávamos falando durante todo o dia de hoje, em vários, não só aqui no Repórter Band, como a gente falou ontem, mas a questão que envolve essas sinaleiras, o trânsito e tudo, e esse é um assunto que vem repercutindo bastante na cidade. E hoje nós vamos falar sobre isso, porque teve reclamação de muita gente e parece que a prefeitura tomou algumas providências. Tem também reclamações de moradores da região do Itacorubi e já começou um jogo de empurra. Falei com o pessoal da Casam sobre um vídeo que foi nos encaminhado, a Casam, o gerente regional da Casam, me respondeu que o problema seria da prefeitura. Uma nota dizendo que não, o problema é da Casam. Mas a gente não vai deixar no jogo de empurra, empurra. Tem ainda a questão que nós falamos ontem aqui no Repórter Band, da comunidade do Cacupé, da Associação de Moradores do Cacupé. Será que vai haver discussão, Batibor, ou a solução para os problemas? E é esse o objetivo do programa, criar esse elo. Buscar a solução para os problemas junto ao poder público, junto à comunidade. Tá certo? Então participe conosco, interaja e tem muita informação pra você aqui na tela da Band. Aí deixa eu aproveitar e mandar um beijo todo especial pra uma criança que tá fazendo 5 anos. É uma princesa. Ela é uma princesa, a Lala. Tá lá assistindo o programa. Um beijo todo especial pra você. Feliz aniversário, tá anjo? Um beijo e obrigado pelo carinho. Dá uma mensagem pra gente, pedindo pra falar aqui no programa, que ela adora. Então tá aí. Um beijo pra vocês, tá bom? E vamos lá. Vamos trazer a informação. Eu falei do Itacorubi, do jogo de empurra, empurra. O morador ali do bairro, o Valmir, nos encaminhou um vídeo. E você acompanha agora essa questão no Itacorubi. Coloca no ar. Quem sobra, quem sobra, quem sobra aqui. Segura aqui, segura aqui, segura aqui, segura aqui. Eu tava vendo a questão do trânsito ali. Tava vendo a questão do trânsito. Coloca pra gente a do Itacorubi. Coloca pra gente a do Itacorubi, que eu vou pedir pra aquela questão do trânsito, pra gente tentar falar com o responsável do setor de trânsito, pra saber dessas novidades em relação aos semáforos aqui da capital que vem trazendo pelos corpos. Tá certo? Coloca pra nós a reclamação desse morador do Itacorubi. Coloca no ar. Boa tarde, Nader. Eu sou morador da servidão do Palmeiras, aqui no Itacorubi. Eu me lembro que um tempo atrás eu presenciei, como eu sou morador, é que eu presenciei a subida do prefeito a pé, subiu-se a servidão a pé. E parece que varreram aquela servidão naquele dia pra ele passar. E agora eu quero mostrar, usar o teu programa com a audiência que você tem, e mostrar ao estado que está a nossa servidão. Aquele loteamento em cima do morro, esbarrentou, derrubou o muro, e a rua ficou intransitável. O lixo na frente do nosso prédio, como a gente pode ver no filme, inclusive ontem eu liguei pra CONCAP e eles disseram que em dez dias eles vêm tirar. Eu estou lhe mostrando do lado do lixo o buraco que se tornou no asfalto, mas esse buraco, Nader, já tem aí quase um mês. E a empresa responsável pra fazer o conserto vieram no caminhão em dez homens, dez homens a bater foto, foram embora e até hoje não voltaram pra consertar. E eu que estou cuidando, sinalizando pra não acontecer um acidente grave, porque depois vão dizer que a culpa é do trânsito. Então, as autoridades têm que tomar uma atitude. Eles estão sentados, eles têm que pegar o carro, porque ele tem que subir a rua de novo antes da eleição. Daqui a pouco é eleição de novo, ele vai subir. Então, Nader, por favor, ajude a gente aí, divulgue isso pras autoridades, dar uma atenção nessa servidão de Palmeiras, aqui no Itacorubi. Um abraço, Nader, muito obrigado, tá? Tá aí, então, a questão desse morador do Itacorubi, desse flagrante registrado por ele na frente do condomínio onde ele mora e olha a situação. E só pra deixar bem claro que nós fomos atrás e buscar a resposta para esse morador. Ao falar com a Kazan, a Kazan e o gerente regional da Kazan, a qual eu conheço e sempre nos atende, o Marcelino Dutra, me mandou a seguinte mensagem. A rua Palmeiras, no Itacorubi, tem um problema de drenagem, de responsabilidade, aliás, o Marcelino Dutra, deixa eu só pegar aqui o Marcelino Dutra, né, da Kazan. Quando eu falei com ele, ele me disse o seguinte, olha, Nader, a questão dessa rua é um problema que não pertence a Kazan. O vídeo não fala da Kazan, bem como as situações mostradas não pertence a Kazan. Só que aí, diante da negativa ou da negação da Kazan, do Marcelino, gerente regional da Kazan, nós encaminhamos também o vídeo à Prefeitura. Afinal de contas, o telespectador que perdeu tempo fazendo esse vídeo, mandando pelo WhatsApp para o programa, ele está esperando uma resposta do Poder. E a Prefeitura, através da assessoria de imprensa também, do grande amigo e também sempre atendendo e estando à disposição da equipe da Band, grande Cavalaze. A rua Palmeiras, no Itacorubi, tem um problema de drenagem, de responsabilidade da Kazan. A Prefeitura Municipal de Florianópolis já notificou, vou reiterar, a Prefeitura Municipal de Florianópolis já notificou a companhia e irá reiterar o pedido de conserto. Quanto ao lixo, a Concap deve resolver o acúmulo até o fim desta semana. Então segura aí. Em relação a esse lixo que você viu ali no final do vídeo, que foi gravado por esse telespectador, a Prefeitura já se compromete, está aí a imagem para você, a Prefeitura já se compromete até o final de semana, Valmir, a recolher esse material aí da sua rua. Em relação a esse buraco que foi causado devido aí, como você mesmo falou da drenagem, o que está escorrendo lá de cima, e que daqui a pouco pode trazer bastante prejuízo, nós vamos ficar acompanhando. Porque eu peguei a resposta da Kazan e mandei para o Marcelino Dutra. E eu vou pedir para o Antônio, enquanto a imagem está na tela, Antônio, fecha aqui, para mostrar para o telespectador e para quem está em casa, que o nosso objetivo aqui é esse, de buscar a solução para os problemas. Está aqui, Marcelino Dutra, eu mandei direto no telefone dele. A mensagem ali embaixo, nota da Prefeitura, e agora, amigo? E agora, amigo? Está certo? Está aqui a imagem. Então, vamos aguardar, então, o que a Kazan vai me dizer. E caso haja necessidade, Valmir, amanhã, a nossa equipe vai direto à gerência regional da Kazan, ou daqui a pouco conversa com o Marcelino Dutra, para ele explicar por que esse sistema de drenagem, esse problema que está causando aqui, todo esse transtorno, é ou não da Kazan. Está certo? Então, está aí, você nos encombeu o vídeo, já buscamos as respostas, e em relação ao lixo, a Concap já vai fazer o trabalho em relação ao sistema de drenagem, nós vamos continuar em cima, buscando as informações para você. Está bom? Então, você pode continuar mandando o seu vídeo, 9904-9904. Vou repetir, 48-9904-9904. Você manda o seu vídeo, manda a sua foto, manda a sua denúncia, para que a gente possa buscar as respostas dos poderes, sejam eles em relação à educação, à saúde, saneamento básico, e até mesmo em relação ao lixo. E falando ao lixo, você vê ali na tela, ontem a Câmara de Vereadores de Florianópolis criou uma CPI que vai investigar a Concap. E... eu adoro assistir as sessões, e eu digo a você, se você tiver tempo, assista, porque ali você vai ver o seu vereador, aquele que você votou, atuando ou não. E foi uma verdadeira balbúrdia, foi uma verdadeira vergonha, a sessão de ontem para definir os membros dessa CPI. A ponto de, abre aspas, o presidente da Câmara, em determinado momento, chamar os demais membros da Câmara de elementos. Acredite, não foram companheiros ou excelentíssimos, ou senhores, não, foram... foi realmente essa palavra, elementos. Alguns vereadores chegaram a se manifestar, não sou o elemento, você tem uma noção, então é bom fiscalizar. Então nós vamos ficar em cima também dessa questão que envolve, afinal de contas, toda a cidade de Florianópolis. Está certo? E você já sabe, fevereiro é o mês de aniversário da rede de clínicas OralSim, e que está em festa em todo o Brasil, e preparou uma grande oportunidade para você. Quer ver? Dá uma olhada. Atenção, a OralSim está oferecendo atendimento na especialidade de implantes dentários. É uma oportunidade imperdível para você se livrar de uma vez por todas da sua dentadura ou ponte móvel. Realize o sonho do seu implante dentário na rede de clínicas número um do Brasil. Ligue agora 3304-2400 e garanta já a sua oportunidade. Não perca mais tempo. OralSim, referência em implantes dentários. Então você já sabe, chega de sofrer com a dentadura ou ponte móvel. Aproveite o mês de aniversário da rede de clínicas OralSim. E realize agora mesmo o seu implante dentário. Ligue agora 3304-2400. Está na tela. 3304-2400. OralSim. Não dá para perder, hein? OralSim, a sua referência em implantes dentários. E no próximo bloco do Repórter Band, você vai ver a questão que envolve os moradores da região do Cacupé. Eu já vou dizer aqui, ó. Se tem algum vereador de Florianópolis assistindo, coloca o telefone para nós aqui, o telefone que cai direto para entrar no ar aí. É o 32... 3239-1089. Se tem algum vereador assistindo, pode ligar no número desse número. 3239-1089. Porque isso diz respeito a vocês, vereadores da capital, que deveriam fiscalizar questões como essa que envolvem a comunidade. Na volta do intervalo, tem mais para você aqui na tela da Band, do Repórter Band. Coloca para a gente imagens das fontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Vamos ver se a gente consegue ter imagem. Está aí, imagem para você. Movimento desse início de tarde aqui na capital. Agora são 13 horas e 45 minutos. Trânsito tranquilo para quem segue da capital da ilha em direção ao continente. E para quem segue do continente em direção à ilha, o trânsito é um pouco mais intenso. Está aí o telefone para os vereadores que quiserem falar sobre a questão do Cacupé. 483-239-1089. Na sequência tem mais para você. E nós estamos de volta com o Repórter Band na sua tela, com a sua participação aqui na tela da Band. Você já sabe, Band, sua foto, seu vídeo, a sua denúncia, através do nosso e-mail, através do nosso Facebook e através do nosso WhatsApp. Tem o nosso e-mail? É muito fácil. Repórter Band, arroba bandsc.com.br. Tem também o nosso Facebook, facebook.com.br. Também é só entrar na nossa página, curtir e mandar o conteúdo que você produzir aí no seu bairro. E também o nosso WhatsApp, 48-9904-9904. Está certo? Você já sabe que a sua participação é fundamental aqui no Repórter Band. Afinal, o programa é feito por você, é feito para você. E falando em comunidade, ontem nós mostramos aqui que a comunidade do Cacupé, que não fazem parte da associação, a associação dos moradores ali do bairro, estava reclamando dessa atual gestão por causa do abandono na sede. Nós, ontem, falamos aqui que iríamos lá no local até para constatar realmente e ver, em loco, acompanhar, ver toda essa questão e tentar ajudar essa comunidade. Aí, o que aconteceu? Diante do que a gente viu em relação a essa comunidade, eu já falei no bloco anterior que eu queria a participação de algum vereador aqui. Desligaram para cá. Alô, alô. Alô. Oi, quem fala? Vereador Ednabe. Olá, vereador Ed, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. O senhor estava assistindo o programa? Estava. O senhor, o senhor viu, antes de falar até na questão da Amocap, Amocapé, né? Amocapé. Tem uma questão, vereador, que eu vou passar para o senhor daqui a pouco, que eu acho que a Câmara de Vereadores podia ajudar. Que diz respeito ao Itacorubi. Começou um jogo de empurra. Um jogo de empurra em relação a um esgoto ou sistema de drenagem que vem causando problemas. A Prefeitura dizendo que a culpa é da Casam e a Casam dizendo que a culpa é da Prefeitura. E com isso, quem paga é a comunidade. Será que a Câmara de Vereadores, através do senhor vereador, representante da população, pode encaminhar algum ofício cobrando melhorias e cobrando da Prefeitura ou até da Casam a responsabilidade? Na verdade, ambos têm culpa, né? Porque quando autorizado empreendimento, a Prefeitura, numa dessas, não colabora mostrando como é que tem que fazer a ligação correta do empreendimento e acaba entrando direto numa linha da Casam que ainda não está conectada com o tratamento de esgoto. Então, infelizmente, foi o crescimento desordenado daquela região, né? Mas que, com certeza, eu vou colaborar cobrando uma resposta da Casam que a Câmara de Vereadores em si já vem fazendo muitas cobranças para a Casam e a Casam, acho que ela não entendeu ainda que o trabalho dentro de Franópolis está deixando a desejar e muito. Então, podemos contar com o apoio do senhor aí para ver essa questão dessa comunidade aqui do Itacorubi? Pode, com certeza. Eu e todos os meus senhores colegas. Eu convido, então, vereador, o senhor pode assistir. Está aí, ó, a imagem para o senhor. Olha só o tamanho do buraco e foi colocado um cone ali no buraco. Imagina, à noite, um motociclista num dia de chuva. Esse cone vai acabar sendo levado pelas águas. O resultado pode ser trágico. Lamentável. Então, vamos torcer aí para que, juntamente com a Câmara de Vereadores, a comunidade possa, enfim, usufruir da qualidade dos serviços. Nada, até para colaborar, todo buraco que o solo, na verdade, é com asfalto, tem um convênio onde quem tem que fazer o fechamento dos buracos quando é asfalto é a Prefeitura, que não é pago pela Casam. Quando é Lajota e quando é aqueles outros pisos que não são asfalto, quem tem a obrigação de fazer ainda é a Casam. Tá certo, então, vereador, eu posso pedir para que o senhor permaneça conosco da linha para que o senhor veja a situação da comunidade aqui do Cacupé, que hoje, né, a gente tem por objetivo exatamente buscar solução e não criar problemas. O objetivo nosso é ajudar e não atrapalhar. O objetivo nosso é fazer com que a comunidade se una e não dividir uma comunidade. O senhor pode acompanhar essa reportagem? Vou, vou acompanhar, com certeza. Ontem nós mostramos aqui do Repórter Bande a situação da Amocapé, uma associação de moradores do bairro do Cacupé, que diante das dificuldades enfrentadas pela falta de associados e pela arrecadação, está praticamente, vamos dizer, abandonada por causa da falta de manutenção. Nós estivemos lá hoje pela manhã para ouvir alguns moradores que não fazem parte dessa associação. E ao invés de trazer problemas para a atual gestão, nós vamos buscar uma solução em conjunto com aqueles que ainda não fazem parte da associação, junto com a diretoria da Amocapé. Vamos dar uma olhada? Coloca no ar. O objetivo da gente é melhorias para a comunidade. Buscar melhorias para a comunidade. Esse tem sido o discurso aqui na região do Cacupé, em Florianópolis. Ontem a equipe do Repórter Bande mostrou um vídeo que foi gravado aqui na associação. E diante daquelas imagens, nós até nos comprometemos a vir aqui pessoalmente e ver se aquele vídeo gravado realmente era real. Se foi gravado nos últimos dias e se a situação daqui era uma situação de possível abandono. Já que, de acordo com a administração da associação de moradores, eles não têm recursos suficientes para manter essa sede. Uma sede que foi doada, ou ainda pertence, na verdade, do governo do estado, mas é doada para uso e fruto da associação de moradores aqui do bairro Cacupé. Só que o que a gente vê é exatamente isso. Devido à falta de recursos, ou até mesmo do pagamento dos associados para a manutenção da sede, ela se encontra assim, vidros quebrados, o mato tomando conta, portas caídas ao chão. Ou seja, uma sede que precisa passar rapidamente por reforma. Diante do que a gente mostrou, a associação, a associação aqui do bairro, que não quis se pronunciar, emitiu uma nota, dizendo que hoje não tem associados suficientes para que eles possam, através dos recursos advindos da mensalidade, aliás, da parcela anual que cada um paga, para manter a sede. E segundo ainda essa associação, os poucos associados que ainda tem, alguns ainda não pagam. Então hoje, a comunidade aqui, que não faz parte da associação e que cobra que essa sede passe por uma melhoria, vocês estão começando a se reunir, e estão vendo que o objetivo melhor é a sociedade, a comunidade aqui. Então, vocês querem a melhoria da sede, e para isso, sabem que tem que se associar. Perfeito. A intenção desse grupo é mostrar para a comunidade a necessidade de nos unirmos, mostrar para a comunidade a situação que se encontra na nossa sede, a necessidade de nos filiarmos a essa gestão, para juntos podermos transformar esse bairro em um bairro melhor para todos, com acesso a lazer, a cultura. Hoje percebemos que o nosso bairro está sem nenhuma estrutura para turismo, para cultura, temos só a sede do SESC aqui, que dá uma atenção ao nosso bairro. Na verdade, então, a comunidade hoje, diante até de todas essas discussões que vêm acontecendo, há vários anos da gestão atual e de antigos gestores, como o senhor Vilmar, hoje a melhor forma de buscar ou de conquistar os objetivos é na conversa, na negociação. E eu acho que se associando todas as pessoas que não fazem parte, não fica mais fácil de tentar buscar essas melhorias que vocês querem? Essa seria a minha vontade, porque o grupo decidiu voltar junto. Quando todos participam, todos acabam ganhando. Débora, então, na verdade, é isso. Agora é chamar quem não é associado, para se associar, para que juntos possam buscar as melhorias aqui, para ajudar a associação, pagar a mensalidade, porque vocês também vão ser fiscalizadores dessa associação. Exatamente, Nader. Nosso objetivo aqui é nos unirmos, vamos juntar o maior grupo de pessoas para nos associarmos hoje à noite, para podermos ter direito de voz aqui na comunidade. Porque eu acho que chega, né, de brigar, de querer dizer quem está certo, quem está errado, se está tendo desvio, se não está, se as pessoas não estão tendo a conduta correta ou não. Acho que agora, para poder lutar pelo direito de toda a comunidade, o importante primeiro é que todos se associem, para aí dizer, ó, eu sou associado, eu posso cobrar. É exatamente, é isso que nós estamos buscando. Então tá aí, nós fomos até a comunidade, foi o que eu falei ontem, para entender o problema. E entendemos o problema, não adianta cobrar de uma associação se você não é associado, primeiro você tem que se associar. E a própria associação já disse, a gente tem poucos associados e o que a gente arrecada é muito pouco. Vereador Edson, acompanhou a situação da Mocapé? Acompanhei, meu amigo. E aí, vereador, o que o senhor pode fazer para ajudar essa comunidade? O meu compromisso é estar hoje presente na comunidade, né, como eu já tinha falado, escutar um pouco o que a comunidade tem a nos dizer, até porque a ausência do poder público lá também, tá muito claro que deve, tá deixando a desejar, e o objetivo meu como vereador é aproximar as demandas da comunidade para que a prefeitura também possa colaborar. Então, confirmando, hoje às 19h30 vai ter um evento lá na Mocapé, que é em relação a um evento dos associados. Vai ser feita também a filiação dessas pessoas que agora estão querendo ajudar a Mocapé. E o senhor também vai estar lá para ouvir essas pessoas? Eu vou para ouvir, na verdade, o coletivo da comunidade, quem ainda não é associado e quem quer se associar, para que a gente possa colaborar com as demandas da comunidade. Vereador, vereador, eu posso dar uma sugestão? Pode. Buscar alguma ação social que possa ser desenvolvida nesse prédio, para que ele não fique nesse estado de abandono, buscando parcerias ou até ações. Eu, Nade, acho que isso é até interessante a comunidade ter o entendimento que hoje é um centro comunitário desse porte, desse tamanho, por mais que esteja abandonado, muitos bairros gostariam de ter. Então, com certeza, trazer, movimentar esse centro comunitário, acho que é a missão do bairro e contem com o meu apoio, né? Parabéns, vereador, obrigado por ter nos ligado, obrigado por assumir esse compromisso e estamos à disposição do senhor e da Câmara de Vereadores para trazer as soluções para os problemas, tá bom? Parabéns. Parabéns pelo teu programa, por trazer demanda comunitária, que acho que é isso que a gente precisa hoje em dia. Tá aí, o vereador Ed Pereira, assumindo esse compromisso com a comunidade do Cacupé e da Associação de Moradores do bairro Cacupé. Essa reunião que está prevista para as 19h30 vai ter a presença do vereador e tomara que a presidente da Associação de Moradores do Cacupé possa agora, junto com os novos associados, arrecadar um pouco mais, junto com a Câmara e com o compromisso firmado com esse vereador, buscar aí melhorias para o bairro, buscar soluções para os problemas e quem sabe desenvolver ali na associação, que é uma associação grande, algum trabalho junto com crianças, com mães e até mesmo com outros membros da comunidade, tá certo? Então, 19h30, toda a comunidade do Cacupé, que não faz parte dessa associação, se finie, se associe, porque assim você vai ter direito a cobrar, vai ter direito a voto, pode se candidatar à direção, à diretoria da Morcapé e assim quem sabe discutir outros problemas. Só pode falar e cobrar quem faz parte. Se eu não faço parte de uma sociedade organizada, como vou cobrá-la? É a mesma coisa do cidadão. Como é que eu posso cobrar do governo melhorias na minha rua, no meu bairro, se eu não estou nem aí? Eu não faço parte de associação nenhuma. Então, esse pessoal que tem associação, vamos lá, vamos se unir e eu tenho certeza que quem vai ganhar é a comunidade do Cacupé. Tá certo? Eu falei no início do programa e aí depois eu voltei aqui para a gente falar da questão do Tacrovi, porque ontem quem mora em Florianópolis ou circulou por Florianópolis enfrentou um verdadeiro caos. Semáforos danificados ou com problemas acabaram trazendo transtorno para os motoristas. E diante disso tudo, o Leandro Marques, diretor da Secretaria de Segurança e Gestão de Trânsito aqui da capital, tem uma notícia boa para aqueles motoristas que ontem enfrentaram problemas do Itacorubi, Agronômica, na Trindade, na Avenida Beira Mar Norte, no centro da capital. Leandro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, amigo. E qual é a boa notícia para quem ontem acabou ficando horas trancado no trânsito da capital? É até só para esclarecer, o que houve ontem foi uma colisão num grupo semafórico que acabou entrando em curto todo um conjunto de semáforos e acabou ocasionando, vamos dizer assim, a perda de sincronia e também alguns semáforos desligados. Mas para isso a Prefeitura já está trabalhando no projeto agora de modernização e substituição desses equipamentos, para que não permita mais esse tipo de situação de que consiga contornar de uma forma controlar realmente através de uma central de trânsito. Então isso hoje, com os equipamentos atuais, não é possível, mas nós estamos agora trabalhando 24 horas para, vamos dizer assim, modernizar todos esses equipamentos. que legal, e um investimento de milhões em tudo isso então? É, um investimento é de aproximadamente 5 milhões e meio, que a Prefeitura está fazendo, estamos iniciando, iniciamos o processo de substituição no bairro estreito, até a gente conseguir normalizar lá a situação. Ainda tem, claro, alguns ajustes, necessário um sistema desse complexo a serem feitos, mas contudo, agora a gente já iniciou na Avenida Beira Mar Norte, a substituição. Muitas pessoas que passaram ali na esquina da Beira Mar com ar no eixo, hoje de manhã, já reparou que estava a equipe ali fazendo já a substituição desses equipamentos. Leandro! E vai ter uma sequência agora daqui para frente, toda a Avenida Beira Mar Norte. Nós que circulamos pela capital, eu só posso te dizer uma coisa, um excelente investimento, porque era uma das principais cobranças, era uma forma de monitorar e sincronizar essas sinaleiras para garantir e dar uma fluidez no trânsito e no tráfego aqui da capital. Parabéns por essas ações e eu só quero encerrar com uma pergunta, quando você acredita que vai estar implantado esse projeto? Esse projeto tem uma primeira etapa que é a substituição dos equipamentos nas ruas, nos cruzamentos, que é de aproximadamente 30 dias e mais 30 dias para a gente fazer a montagem da central de trânsito. Ou seja, um prazo de 60 dias a gente já vai ter a chamada de inauguração dessa central de trânsito. Contudo, esses equipamentos já vão estar, quando eu já instalo, eles já vão estar operacionais, então já vão estar sincronizados e a população já vai sentindo essa sincronia ao não ter corrido esses 30 dias. Muito obrigado pela sua participação e mais uma vez parabéns e estamos à disposição de vocês, tá bom? Ok, eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Tá aí então para os moradores da capital e aqueles que circularam e que circulam em Florianópolis e que diariamente vêm enfrentando esse caos do trânsito por causa dessa falta de sincronia nas sinaleiras, uma ótima notícia para a gente terminar o Repórter Band terça, terça-feira, mas amanhã tem mais. Você já sabe, a partir das 13h30, coladinho com o programa Olhares, tem mais informação, notícia e a sua comunidade na tela da Band. Imagens da capital nesse início de tarde, duas horas em ponto. A gente volta amanhã. E aí